Olá pessoal, bem-vindos! Dan Robinson, não esqueça de deixar seu like aqui, seu comentário porque hoje eu vou ensinar a vocês a como farmar muito gold e como ficar bilionário no Diablo 3. Bom, quem não conhece o Diablo 3, você vai estar farmando, gastando muito gold e eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eu tenho 5.664.000.000 de gold. Só que quando você começa a fazer fenda muito alta, vou até mostrar pra vocês aqui, dar um exemplo, se eu fizer uma fenda 105 e for pagar, vou gastar 98.000.000. O que acontece? Se você não morrer nem uma vez, sem energizar a fenda, você vai conseguir tentar upar sua gema 3 vezes. Se você não morrer, você upa ela por 4 tentativas. Se você pagando, você pode ter 5 tentativas de upar a gema. Pode perceber que minha gema aqui, a principal, está no 107, 101 e tem aqui agora a dica que vem, a dica especial. Eu estou jogando com o Demon Hunter, tá? Mas você pode estar fazendo isso em qualquer tipo de build, qualquer tipo de personagem. Você pode usar com o Demon Hunter, com o Necro, com o Mago. Então vou mostrar basicamente como que é o conceito pra você estar recebendo muito gold, tá? E se vale a pena ou não. E vale, viu? Eu fiz uns testes aqui. Bom, tem uma opção também aqui, tá? No Com o Bricanai, se você quiser trocar. Deixa eu deixar aqui, ó. Não era com a Coraça de Águila. Se eu tenho aqui, se eu extrair ela, tá? Que tem uma... Um Elm, um peitoral, que dá gold também, tá? Deixa eu achar aqui, se eu achar... Se eu não tiver, eu prefiro não usar, porque como eu tiro muito ligação, muito recurso, eu prefiro não usar ela, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Vai gerar um tá aqui. Vamos ver. Aqui, a Oraderm, tá vendo? Chance dos inimigos aceitados deixarem ouro. Se você quiser usar essa, é que eu não extraí do Bricanai. Também é uma boa opção. Eu não estou usando, porque como eu gasto muito recurso com tiro múltiplo, tá? Então eu acabo usando só mesmo uma capa de cinza pra evitar eu estar gastando muito. Bom, mas eu vou mostrar aqui o que você tem que fazer. Basicamente, você vai com o anel do Goblin, tá? Você vai fazer o quê? Passo a passo, tá? Com o anel do Goblin em mãos, você vai estar colocando o anel do Goblin aqui dentro, tá? Transmutou. Beleza? Você, no final, que mata esse boss, vai cair essa geminha aqui, ó. A benção do acumulador. Vou até tirar ela aqui, pra vocês entenderem melhor. Tá aqui, ó. Tá? Essa benção do acumulador. O que acontece? Isso é o essencial da build pra formar Gold, tá? Você vai precisar o quê? Desse anel. Desse cinto. Basicamente isso, tá, gente? E essa gema que vai estar dropando aqui dentro do anel. No final, pra quem não pegou, matou o boss ali, vai cair a geminha. Upa ela até o 50, tá? Porque, ó. Ao matar o inimigo tem 100% de chance de causar uma explosão de ouro. Você ganha 30% de aumento de velocidade de movimento por 2 segundos. Então, assim, o seu panela no máximo, então, bateu, levou, entendeu? E esse anel aqui, ó. Ele cai fazendo caixinha, tá? No ato 3. Lá quando você faz essas caçadas. No final, abre um baú e tem a possibilidade de cair esse anel aqui. Dá pra ver que ele veio até ancestral, bonitinho, né? E você vai estar engaçando essa gema nesse anel. E seja feliz. Beleza? E o cinto. Porque, ó. Ao coletar ouro, recebe armadura por 5 segundos. Então, a faixa de ouro é excelente. Veio primeiro? Veio. Por sorte, né? Mas, tá bom. Então, você vai perceber aqui, ó. Que quando eu entrar aqui dentro, no cantinho, mais ou menos, nesse área aqui, ó. Quando eu tô passando o mouse, vai começar a aparecer gold, tá? E eu vou tentar abrir também aqui pra vocês verem quanto que tá minha robustez. Que além de você estar recebendo gold, ela é uma build ultra tanque. Então, como diz um amigo meu, você vai ficar imorrível. E eu fico esteja infeliz, ó. Vou entrar aqui dentro, tá? Vou procurar matar e não fechar aqui dentro. Pra vocês verem o quanto vai estar dando de ouro e quanto vai estar dando de... também de recurso. Ó, tá? Pode perceber ali. Olha só a minha robustez. Tá vendo, ó. Quanto tá dando, ó. É muita coisa, gente. Tá vendo, ó. Uma robustez super elevada, tá? Nem vou pegar muitos itens aqui, ó. Quanto mais rápido você matar, mais durante 5 segundos. Vamos usar, então, assim, ó. Ó, pode perceber. Olha só a minha robustez, tá? Eu vou fazer uma fenda pra vocês verem. Que realmente isso aqui funciona, tá, gente. Olha só a minha robustez como tá, ó. Olha só. Tá vendo ali, ó. Isso fazendo uma fenda matando os bichos também, os... os mobs. Você vai perceber que isso aqui vai ficar muito, né? Porque se você... imagina, 340 bilhão de... de robustez. Depois eu aperto uma pausa aí, vocês vão ver que... é incrível. Ó, tá vendo? Já caiu. Não coletei mais ouro, caiu pro normal, tá vendo? Aqui eu já tomo dano. E aí quando você matar o boss aqui, beleza? Esse boss é que vai cair a geminha. E só cai uma vez, tá? E você usa ela lá. E o... seja infeliz. Mas... muito gold, muito gold mesmo. Porque assim, queira ou não, como eu tô fazendo o Demo Hunter, eu tô colocando caldeção em todos os itens, tá? Então você precisa... energizar, porque... imagina. São 13... é... itens, né, em média, na build, tá? E pode perceber, ó, tudo com caldeção, tá vendo? Algumas partes desse aqui, desse meu, tá com caldeção 90, né? E... aqui não, porque esse aqui é o build de gold, né? Mas pra perceber assim, ó, que eu tô fazendo os itens já com caldeção. Beleza? Nossa, eu tô com... primeiro e primeiro. Essa senhora. Exagero, né? Bom, e aí eu vou fazer uma fendinha aqui, rápido, pra vocês verem que realmente o quanto eu vou acumular de gold... Eu achei que ia ver uma fenda bem... tranquila. E você fica muito tanque, você pode... eu vou ficar nessas explosões, não vou morrer. Tá? Diz que eu tenha coletado bastante ouro. Vou tá... ficando com uma robustez muito alta. E vou tá... opa, aqui ó. E vou tá, tipo, compensando o meu gasto aqui. Eu tô com 1.5... 1.5 bilhões. Ó, o mapa vai ser perfeito pra vocês verem, ó. Demos sorte, gente. Eu nem vou... eu não vou pegar nenhum item, mas só pra montar o robustez em geral, tá? Eu vou tá, ó, ó. Tô, que vocês vão ver aqui, ó. Eu vou começar... deixa eu limpar mais os cantinhos, beleza? Vou passando aqui. Vou tentar jogar assim pra vocês verem. E assim, minha área de coleta fica gigantesca, entendeu? A área de coleta, pode ficar na explosão dos bichos aqui, nada vai acontecer. Depois eu volto pra farmar ou pegar o ouro. Ó, vocês vão perceber ali embaixo, ó. Tá vendo? Olha só a quantidade de gold, tá vendo? Ó, vinte e nove milhões, tá, tal. E aí depois, ó. Passou perto, ó. Vai coletando ouro, tá? Você tem aí uns segundos, né? Cinco segundos lá que tava marcando, ó. Quarenta e seis. Depois eu volto aqui pra pegar gold, pegar o sopro da morte, tá? Vou demonstrar pra vocês aqui, ó. Olha a minha robustez, tá vendo? Basicamente, eu posso ficar em cima de explosões. Minha área de coleta é enorme, tá vendo? Olha, o gold passa ali, ó. Praticamente, ó, ele pega sozinho, tudo, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar a explosão dos gold aqui, ó. Não vale nada. Ó, a robustez é incrível. Então, com essa, com essa build, você pode estar colocando isso no... No witch doctor, no mago, no necro, né? Porque assim, você usa apenas três itens. Você pode pôr uns pistos 13 de boa, tá? Até a gente que estiver muito, muito fraca, A pena, acho que não dá porque ele vai conseguir matar. Porque assim, quando você mata o mob, é que você vai estar gerando gold, né? Então, isso vai fazer você estar com a robustez muito alta, e você praticamente morre. Um desamigo meu, vai ficar imorrível. Não tem como você passar perfeição. Vou tentar pegar um bicho aqui com explosão, vocês vão perceber que não vai fazer nada. Vou ver. Vou ver se é esse aqui. Vai ter medo. E você... A ninja está recuperando muito gold, olha lá, olha só, tá vendo? Olha o meu gold, 5.9 bilhão, entendeu? Aí, como eu faço fenda alta, eu fico praticamente todas as fendas que eu vou fazer, eu já energizo pra gastar... Pra ter mais uma chance, né? Porque como você está demorando, você sempre vira e mexe e você acaba morrendo. Não tem física defenda assim, muito alta sem morrer, né? Aqui fica no óculos, já é... Olha, tá vendo? Cinco, cinquenta e poucos milhões. Eu com 300 milhões, já fico o tanque. Então, eu vou ser com os... Olha lá, os bilhão que fica ali de robustez. Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio curtinho. Pra quem não conhecia, a maioria do pessoal que já joga há muito tempo sabe que tem. Mas, assim, eu confesso que, olha, eu estou na décima quarta temporada. A Blizzard deu uma nerfada no... Nos gold, né? Quando você fazia lá muito... Muito anel do goblin. Então, se ficar lá com 10, 15 bilhão, fácil. Agora não está tendo mais tanto gold como estava tendo antes na fenda dos goblins. Então, eu aproveitei aqui, né? Dei a minha mão ao palmatória e decidi fazer esse vídeo mostrando que você pode estar praticamente energizando todas as suas fendas sem se preocupar com o gold. Com o goldzinho. Beleza, gente? Deixe seu likezinho, seu joinha, né? E semana que vem eu volto com mais um vídeo do Diabrinho 3. Esse jogo é muito bom. Falou, pessoal! Até a próxima! Valeu!